Sabia que tu era talarico, não, Nilo? Talarico, não, mano. O pano é minha, né? Se o do mal também sabe por... Pior que o do mal é talarico, cê tá ligado, né? Como assim, talarico? Sabe o alemão da responsa? Aham. Ele queria matar o do mal, porque o do mal talaricou um moleque dele lá. Caralho, sim. Mandou muito, mandou muito. Talaricou na responsa. Como assim? Talariquei. Talaricou na responsa é foda. Pô, Krozi, eu não sabia, mano, que o do mal era NS, mano. Da hora. Ô, Krozi. Oi, Birão. Fui levado para as ideias na responsa lá esses dias. Cê foi? Ontem, mano. Foi ideia pesada que o Birão foi levado. Tocou umas ideias na responsa. Eu posso contar aqui, eu lembro. Conta aí, Nilo, o que aconteceu. Mano, pelos que os filhais me contaram, tá ligado? O Birão correu lá pra dentro na responsa. No meio do negócio aí os policial entrou junto. Na responsa. Só que os policial peidou. Na responsa. O Birão continuou na responsa. Depois eles só foram retirar o corpo do Birão pra prender ele na responsa. Não, mas tá bom, velho. Desculpa aí, rapaziada. Oi, e aí? Fala bem. Oi, patrão. Primeiramente, Edomão, pode ir no meio da roda aí. Vamos entrar na roda aqui, galera. Vamos entrar na roda. Mano, entrar na roda. Infelizmente, suas férias de 15 dias fez com que seus companheiros trabalhassem dobrados pra poder levantar a importância. Como você viu aí, a gente tá de casa nova. Toda uma estrutura. A gente talvez... Palhazinho, tô bem, irmão, e tu? E que assim, você vai ter que justificar de uma forma bem legal aí, porque tem gente que nem te conhece e trabalhou por você, né? Sim, sim. Nos convença aí, nos convença aí. Pô, venho hoje, nesse dia chuvoso, com meus pedidos de desculpa aí pra vocês, galera, a todos. Eu fui moleque, fui menino, sabe? Quero também falar que não vai ocorrer mais... Também acho que o gato tá longe, viado. Não vou deixar mais isso acontecer. E também o que eu tenho pra oferecer, muito conteúdo aí da minha parte. Eu sou um cara bem completinho, tá ligado? É... Pô, muito trabalho. Muitas coisas. E também eu tenho pra oferecer isso aqui. Um minuto. Ô Ninja, você consegue... Eu? É, aquela. Aquela o quê? Qual que é aquela? Ah, aquela. Ah, eu tenho aquela. Peraí. Eu já sei que... Treinou já! Vai brilhar e vai chantar o mundo, rapaziada. É a primeira vez. Rico do mal se tornou, velho. Rico do mal se tornou, velho. Eu vou tomar esse cordão dele, velho. Eu vou tomar esse cordão dele, velho. Eu vou tomar esse cordão dele, velho. Vale. Eu vou tomar esse cordão dele, velho. Não vou tomar esse cordão dele. Eu vou silence. E eu tive uma tênis longa, velho. E eu arrisco de quando eu dei coisa, velho. Eu tinha até a voz da Thay ali no meio. Não, eu acho que é isso, pô. Pedido de desculpa aí, pô. E vim pra chocar o mundo aí. Que susto, viado. Vem, eu juro que ouviu chupar, viado. Juro por Deus que ouviu chupar. Foi mal, não deu pra ver nada. Tem como repetir aí, véi? Nossa. Cê é louco. Preparado aí, Anilha. Cê é louco. Quem sofre mais sou eu, véi. Não, mas tá tranquilo. Pode passar a batida aí. Pelo visto, cê rebolou a lente que cria já tá... Tá de boa. Tô, tô. Posso voltar aqui no... Tem que ter os dois novatos. Nossa, com licença. Ó, valeu. Parabéns, Dumaio. Valeu, galera. Ô, Ninja, tô sussurrando. Passa pro Dumaio no telefone sem fio. Fala pra ele arrancar esse cordão e dar na minha mão aqui. Cadê vocês, mano? Dumaio. Cadê? Manda logo aqui. É, pra você dar o cordão e passar pro Cross aqui. É, ô, Ninja. Fala pro Cross que não tem como passar o cordão. Ele falou que não vai tirar o cordão não, que nem é do NS. Pode ser. Deixa eu ir. Tá pra entrar na rádio o Dennis aqui também. O cara vai invadindo tudo. Chamou Tons aí, mano. A gente precisa conversar, véi. Rapaziada, tem alguém nessa rádio aqui? Depois do que aconteceu, né? No dia lá do movimento, que teve todo um caos, né? Não sei se te passaram aí. Parece que os caras do Motoclube ficou emputecidos que você... É, acabou derrubando um dos caras lá. E aí os caras vêm cheio de papo, falando assim que não ia aceitar pedido de desculpa. Queria sangue por sangue, cabeça por cabeça e os caralho. Queria que a gente te entregasse. Eu, como seu irmão, falei, nunca que eu entregaria o cross. E aí os caras falaram assim, mano, não, você vai entregar. Falei, não vou. Os caras falaram, mano, você vai entregar agora. Falei, mano, não vou, caralho. Os caras dão uns tiros pro alto lá, deixou a gente puto. A gente foi e falou, irmão, vou falar o papo reto. Agora nós vamos vingar o cross. Nós vamos buscar o resto da sua galera. Ele falou assim, só se for numa guerra. Falei, então já é. Aí ele foi e falou assim, e aí, como que vai ser? Que dia? Eu falei assim, não, irmão. Não vou entrar pra perder dinheiro. Pode me mandar o dinheiro aí agora. Olha, eu quero é 500 mil nessa guerra. Ele falou assim, beleza, beleza, eu te mando 500 mil. Mas se a gente ganhar, a gente quer o cross. Então, irmão, hoje eu te convoco com uma única opção aí. De você, de duas, né, na real. De você ir com a gente e saber que só sua bala não vai contar. Você vai ter que contar com a pessoa que tá do seu lado, direito e esquerdo. Não só o Ninja e o Biro, no caso, mas todos que estão, né, ao redor. De colocar sua cabeça a salvo. Ou então, mano. Ou fugir. Se você quiser, você pode também te recusar aí nessa guerra. A gente dá todo um migué e fazer acontecer o famoso ninguém viu, ninguém acha, entendeu? Pai de você, porque assim, como você foi lá pra fortalecer a gente, a gente também não pode te colocar nessa furada sem disputar, sacou? Claro. Eu vou, vamos pra cima. Tenho dúvida não. Rapaziada, eu quero que, mano, todo mundo foque que hoje nós vamos entrar pra uma guerra valendo a cabeça do irmão, tá entendendo? Se você fez uma graça de babaca pra tentar fazer heroísmo ou tentar fazer qualquer risadinha, saiba que provavelmente, culpa sua, depois nós vamos ter que ir lá pro Montilha de presenciar os caras com a arma apontada na cabeça do cross, tá entendendo? Puta, é PD, viado. Então, hoje, mano, eu quero, tipo assim, ver algo que eu nunca vi antes. Caralho. O entrosamento dessa galera aqui que eu nunca tinha visto antes. É uma rádio linda, é uma sequenciada de bum, 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 maravilhosa, tá entendendo? A gente já sabe que não vai tá valendo um galinheiro. Então, tipo assim, a área de paleto, ela é muito criminosa em relação a moita, em relação a tudo que pode ser marotagem. Mas não existe chororô por marotagem, porque tá valendo, tá entendendo? Não adianta a gente falar assim, porra, a gente teve que ficar caçando os caras e os caras ganhou. Então, é mérito dos caras, mano. Então, se tá valendo tudo, vamos agir na inteligência até a gente poder fazer o famoso engole lá aí. Beleza, rapaziada? De resto, mano, todo mundo aí com requerimentos básicos, todo mundo com lockpick. Quando eu falo todo mundo, é porque não adianta a gente ficar, ah, caí aqui, tô aqui no meio, tem como me buscar? Se tiver no meio do caô, irmão, se vira, rouba um carro e vai até a gente. Todo mundo com um martelinho de ouro aí, pelo menos todo mundo que eu falo, metadinha que tá andando nos carros. Porque esse martelinho de ouro vai ser muito necessário hoje. Os caras vão ficar quebrando pneu, tirou uma distanciazinha, conserta o carro e volta. Arma com bastante bala, pra não falar assim, porra, mano, matei três aqui, mas acabou minha bala. Tá com medo? Com bala suficiente. Com o BIM, né? E já era, acho que é os necessários básicos aí, é isso. Tem alguma dúvida, rapaziada? Fala comigo. Tá lockpick, pai? E se não estrambar os caras, tipo, ali fora de paleto, perto do túnel ali, palca do mesmo jeito ou não, mano? Mano, só paleto. O acordo é só paleto. Amém, Price. Eu acho que nossa vantagem é, tipo, talvez não, mas eu acho que tirando isso, tamo de igual pra igual, né? E se nós pegar, tipo, um cara saindo, tá ligado? De paleto assim, pode quebrar do mesmo jeito? Se tiver na região de paleto, claro. Mas se tiver saindo assim, nós pegamos ele no limite ali, saindo de paleto, passando o posto ali, que era da... ali de cima, o posto central, tá ligado? Esse posto aí é paleto? É, mas se nós pegamos ele saindo, tá ligado? Não, acho que se for válido, tá ligado? Você mesmo vai perceber se é válido. Só toma cuidado pra você não pensar demais e acabar tomando tiro, se for vice-versa, entendeu? É, então. Irmão, irmão. Oi, Mirão. Então, se eu não tava aí, eu queria ter descontado, tá ligado? Ah, desabafo, bebê. Que ele me chamou pra atrapar pra ele, que ele não tava dando pra te encontrar aí que ele tava em outras áreas, tá ligado? Entendeu, irmão? Feliz demais, cara. Esse é o Luque, chega batendo. Pode deixar que eu honro nós por aqui, tá ligado? Chega batendo, cara. Vai representar mesmo. Ele falava pra você, mamar, se vai mamar. Não, aí a gente não faz isso não, né? Ah, demorou então. E o Dumal rebolando ali já, com o cordão, tá feio já, hein, mano? Porque eu tenho o cordão, né? Como é que eu vou rebolar assim? Então, entendeu? O Dumal não teve a postura. O Dumal, a gente chama o James. Tem uma jopa dentro da casa aí ou não? Não. Tem comida aqui dentro. Não, tô de bom. Opa, galera. Oba, você vai querer ir no blindado com nós? Mano, acho que eu vou de motinha. De motão, cara. Tá onde? Acordou aí, velho. Você mandou mal, hein? Não sei. Batou? É, não sei, não sei. Ô, Shishan, você acha que eles acordam? Eles estão na praça lá agora, tá cheio de moleque lá na praça. Quem tá aí? Tem um número de alguém que tá lá? É, pode mandar lá pra mim. Mas daqui ou fala pra ele em outro lugar? Pode, pode. Seria pra que, ô, Ju? Acabou o lock do baú aqui. Ah, fechou. Fechou. Vamos ver aqui. Aí já te falamos. Já. É, não, mano. Já. Olha o que é essa parada aí. A gente tá rebolando com o bagulho, cuzão. Tá rebolando com o cordão. Brilhando pra caralho. Se rebolando essa bunda velha sua aí, tio. Tu não gostou? Não, pega a mão pra caralho, mano. Tu desrespeito, mano. Pegou mal? Demais, velho. Aqui foi pra família, pô. Você acha que eu rebolo pra qualquer um? Não, pareceu, mano. Não, não. Primeiro que aqui era só conhecido. Só de quem eu confio, tá ligado? E outra daqui. Acho que não vai sair daqui, não. Mas é, rapaziada toda já sabe que você gosta de rebolar, tio. Não, como assim? Eu não gosto de rebolar, não, pô. Foi um ato necessário aí. Papo de vida ou morte, tá ligado, Xeixa? Acho que você entende aí a situação, pô. Tá suave, então. Entendeu? Não vai ocorrer novamente, eu acho. Se tu colocasse o colete, o cara ficasse rebolando aí. Pô, Brilhando aí. Não, papo reto ou Zalas, tá ligado? É, mano. Tá ligado que a visão de vocês aí, mano. Mas foi foda, mas foi pra rebolar, pelo menos tirou o coletão. Entendeu, Dumas? Mas não tinha como tirar, pô. Tá ligado que não é a mesma vibe, tá ligado? Você usa por outro motivo, mas mesmo assim ainda é o cordão. Quem nem não conhece é foda, mano. É foda, Dumas, pega mal, cuzão. Entendi. Não, peço desculpas aí, Xeixa. Desculpa, meu irmão. Pô, Dumas, querendo, não. É novo lá no bagulho. O cara, Dumas chegou, já bota o cordão. Ele já chega rebolando, ó. Pô, é tipo, é três em um, cuzão. Pegar mal, ó. Fala aí, Miqués. Tu já viu algum NS, algum PJL com colete rebolando, tio? Ah, ó, por que não? Então. Foi mal aí, galera. Você foi o primeiro, mano. Eu errei, não veio correr de novo, foda. Fica triste, ele tá elogiando e tu não sabe. Você é a primeira puta dos NS. Como assim, ó, Miqués? Tá rebolando aí pros caras. E aí? Ô, vocês vão de blindado ou de moto? Acho que vamos de moto. De motoca. Matoquinha. Miqués é muito bom, velho. Nossa. Eu sei o que eu faço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. - some. Tá §